Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, trazendo todas as informações do mundo rodoviário de passageiros. Meus amigos, novos ônibus Euro 6 da Guanabara já estão em operação a todo vapor. Essas e outras notícias agora no canal Pronto Falei. Solta a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já se encontram em operação nas linhas interestaduais da empresa. Durante a última semana, os novos ônibus, os primeiros com chassi Euro 6 da empresa cearense. Os novos Paradiso G8 1800 DD da Guanabara já se encontram em operação nas linhas interestaduais da empresa. Durante a última semana, os novos ônibus, os primeiros com chassi Euro 6 da empresa cearense, estavam em linhas como Fortaleza Natal e João Pessoa Fortaleza, atendendo a demanda do feriadão de Nossa Senhora Aparecida. A nova frota da Guanabara inaugura a era Euro 6 na empresa cearense. A empresa adquiriu 45 unidades do principal modelo da Marco Polo, com chassis do modelo 0-500 RSD Blue Tech 6 da Mercedes-Benz. Os ônibus que inauguraram o novo serviço semileito total, em veículos Double Decker de dois andares da empresa, têm capacidade para transportar 56 passageiros em poltronas semileito, sendo 12 no piso inferior e 44 no piso superior. Todas, com descanso para pés e pernas, tomadas USB individuais da marca Orbi, cinto de segurança, suporte para bolsas e porta-copos. Eles oferecem aos clientes da Guanabara janelas panorâmicas com cortinas, porta-pacotes, sanitário no piso inferior, geladeiras, luzes de leitura direcionais, piso amadeirado, interfone, DPM, dispositivo de poltrona móvel para fácil acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao interior do veículo, sistema de ar-condicionado, condutos individuais da marca Arco, sensor e câmera de ré e itinerário eletrônico na cor branca da Valeu. Para maior capacidade de cargas, os novos veículos dispõem de bagageiro estendido na parte traseira, com portas de acesso nas laterais, para facilitar o embarque e desembarque das malas. O projeto é diferente dos primeiros que chegaram à frota da empresa, onde foi isolado uma parte do salão inferior próximo ao sanitário para obter um bagageiro extra. Gente, se tem uma empresa que está investindo pesado, é a Guanabara, fala a verdade. Toda vez que a empresa anuncia a compra de veículos, é uma leva muito grande de ônibus que chega na empresa. Dessa vez foram 45 e vem mais por aí. A intenção da companhia é trocar, é colocar ônibus double-decker em todas as suas linhas. E é linha para ninguém botar defeito, é um grupo muito poderoso de transporte rodoviário de passageiros. Eu falo para vocês, a Águia Branca, por exemplo, que atua no Espírito Santo quase que sozinha, agora que ela tem a companhia da Nova Itapemirim, quando eu digo sozinha, é porque algumas linhas da empresa são importantes. Por exemplo, Rio-São Paulo, Vitória-Rio, Vitória-São Paulo. Imagina se o Grupo Guanabara entrar no Espírito Santo. Acaba com a Águia Branca, literalmente. Eu já acho que a Itapemirim já está destruindo a Águia Branca? É verdade. Desde quando a Nova Itapemirim voltou a atuar no Espírito Santo, a Águia Branca está abalada. Isso eu falo para vocês com toda certeza. Eu tenho acompanhado, por exemplo, os embarques no Espírito Santo, quando eu posso, e eu vejo que a Itapemirim só está subindo e a Águia Branca só está caindo. Sabe por quê? Mal atendimento. A empresa presta o mal atendimento. Quando a empresa presta o mal atendimento, acontece isso aí. As pessoas trocam de empresa. As pessoas não pensam duas vezes. Prestou o mal atendimento, ela sai de lá e vai para outra empresa. E é isso que está acontecendo com a Águia Branca. Muitas reclamações contra a empresa Capixaba. E se não tomar jeito, vai perder mais clientes. Muito mais clientes. E agora que a NTT está liberando linhas à torta e à direita para todo mundo, é capaz do Grupo Guanabara entrar no mercado Capixaba. E aí sim, o caldo entorna para a Águia Branca definitivamente. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.